Fala moçada do Aquário Marinho, estou aí para dar uma dica Você que mora em área rural, uma cidade que tem muito problema de luz Quer ter o Aquário Marinho ou já tem, investe num borbulhador A pilha, um oxigenador a pilha Ou num no-break para segurar um pico de luz Pico de luz não, a falta de energia elétrica E manter o peixe vivo, se você não sabe, vai ficar sabendo A galera que acompanha sabe que a energia no Aquário Marinho Ela é extremamente necessária para manter a fauna Os peixes aqui, corais inclusive, vivos Então se demorar a luz a chegar de novo, a energia voltar Você vai ter um problema com muita morte de peixe Inclusive um tempo atrás eu tive a notícia ruim de umas moreias Que morreram por falta de luz e os no-breaks não deram conta A eletricidade demorou a voltar e infelizmente elas faleceram Então está aqui Eu orientei minha mãe para o telefone, saí lá da minha casa Aí falei em cima da luminária Coloca um pano para a vibração do aparelho não fazer ele ir andando E cair no aquário, então o pano aqui é para a vibração não andar A caixa não andar com a vibração A mangueirinha A pedra porosa lá no fundo E é isso Então fica a dica Moro em área rural Uma cidade que tem problema de abastecimento de energia Investe aí num aparelho desse Esse aqui é um boio A pilha E já deixam as pilhas boas Compra marca boa de pilha Porque não precisa falar nada Aí você compra as pilhas bacana para você poder usar Sem ter dor de cabeça E duas Quando você usar, se der merda Tem mais um par No caso esse aqui usa um par de pilhas Já tem outra de reserva Estou na suadeira Mas é isso Então a vida aqui está garantida Vídeo no escuro E pronto Vou parar por aqui Não tem mais nada para falar Enrolar para vocês não Abraço aí Do aquarismo E médico veterinário De animais não convencionais